Nazarena Ferreira de 68 anos foi sorteada no dia 22 de dezembro. A entrega da chave aconteceu no gabinete do prefeito na última segunda-feira. O recurso adquirido com o IPTU é investido em obras de infraestrutura, na saúde e na educação do município. O sorteio acontece entre os contribuintes que pagam o IPTU em dia. O pagamento pode ser feito nos bancos indicados no carnê ou nas lotéricas. Já os carnês de impostos de lotes vagos devem ser retirados na central de atendimento ao cidadão, aqui ao lado da Câmara Municipal. Em 2014, a prefeitura sorteou quatro motos zero quilômetros, duas durante as comemorações dos 166 anos de Caratinga, na quarta festa do produtor rural e mais duas motos durante o desfile cívico em setembro. Segundo a prefeitura, o IPTU premiado continuará em 2015.